É o DJ Ozaki, ele que tá barulhando É que o procedimento não muda com as mina na rua Se eu trompa me olhando no baile Resumo de luxo, o motel é assunto E é com os vagabundo que ela vai pra paz É cinco letras, cinco putas, cinco chota pucom Bate cinco chota pucom Então senta de frente que eu boto potente Te deixo contente, se senta cajota Senta de frente que eu boto potente Te deixo contente, se senta cajota Senta cajota, cajota